É hora de Fábrica dos Óculos por aqui e hoje, gente, eu estou com armações incríveis para vocês. Todas elas novidades da Fábrica dos Óculos, afinal a Fábrica dos Óculos tem sempre novidades e todas elas de muita atitude. Eu separei algumas aqui que realmente fazem a minha cabeça para mostrar para vocês que são armações assim, que eu sou apaixonada, gostaria de ter todas. E vou começar pelos nudes, os nudes que viraram uma paixão minha em função da Tânia da Fábrica dos Óculos, que é uma das proprietárias da Fábrica dos Óculos e ela me fez criar essa paixão pelos nudes, porque os nudes, eles são super elegantes. Olhem o que é esse nude aqui, gente, porque existem vários nudes, não é? Esse aqui, ele tem um modelo todo diferenciado, ele puxa quase que um gatinho, não é? E ele fica muito chique. Existe aquele nude que vem acompanhado de uma estampa e esse aqui tem um print animal para aquelas mulheres que querem alguma ousadia no seu nude. Esse aqui é aquele nude mais clarinho, bem neutro. Olha que chique. Esse aqui está perfeito com a minha roupa hoje, não é? Aqui nós temos um nude, outro nude com print animal, também um modelo bem clássico. E por fim, eu separei esse nude mais rosê. Muito chiques, não é? Outro modelinho que eu separei para vocês verem é esse aqui, para aquela mulher que gosta de um óculos que chama a atenção. Eu acho que a gente tem que ter vários óculos. E o bacana da fábrica dos óculos é que lá isso é possível. Porque as condições da fábrica dos óculos são excelentes. Eu duvido alguém que tenha condição igual. E lá a gente encontra óculos para todos os bolsos e gostos. Olhem esse aqui, se não é um luxo. Esse colorido aqui também, eu acho ele um colorido discreto, mas que tem muita, muita atitude mesmo. Esse aqui também é um outro que traz uma cor, aqui ó, bem leve, na parte inferior da armação. Olhem que chique. E um outro modelo que eu separei, como vocês viram, eu separei quase todos. Eu só não mostro todos porque não tem como mostrar. É esse aqui, ó. Incrível. Lembrando que a fábrica dos óculos ainda está com a promoção de lentes em dobro. Em Zeiss, Varilux e Rodenstock. Você compra uma lente e ganha outra idêntica para fazer ou seu solar ou um outro modelo de óculos. Está valendo nesses três lentes de super qualidade, que é Varilux, Rodenstock ou Zeiss. A fábrica dos óculos também tem atendimento domiciliar e lá você encontra todos os solares possíveis para enfrentar o verão. A fábrica dos óculos fica na Berlim de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant.